Nesse vídeo eu vou lavar louça e explicar pra você como você pode perder barriga em casa Vou te dar umas dicas, então já clica no like, se inscreve aqui se você não estiver inscrito Ativa o sininho, vai receber sempre as notificações de vídeos novos E bem-vindo a mais um Papo na Pia Olá Goiabas, bem-vindos a mais um Papo na Pia Hoje eu vou te falar de coisas que você pode fazer para perder barriga em casa Sem precisar estar em uma academia E a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que entender Que a gente não perde gordura só de uma parte do corpo Já falei isso em alguns vídeos Se você quer perder barriga é importante você perder gordura do corpo todo Essa barriga que a gente tem não é uma parte do corpo separada Essa barriga é a maior que a gente tem, é uma gordurinha que fica ali naquela região E a gente tem que perder gordura do corpo todo para que essa gordura dessa região saia também Então é muito importante você ficar em déficit calórico Sem ficar em déficit calórico dificilmente o seu corpo vai entender que ele precisa eliminar essas gordurinhas dessa região Ou seja, é importante você gastar mais calorias do que você consome Então por mais que a gente já tenha até falado aqui no canal que a gente não quer que você fique contando caloria de tudo que você come Ter uma breve noção da quantidade de caloria que você ingere, de quantas calorias tem cada coisa que você come É legal, sabe? Para não perder a mão Ao mesmo tempo é importante também a gente saber que a gente gasta caloria em repouso A gente gasta caloria não só quando a gente está fazendo exercício Mas para se manter vivo eu expliquei melhor isso nesse vídeo aqui Sabendo disso, a segunda dica que eu vou te dar Panela de pressão cheia de água É que dá para fazer aeróbico em casa Você não precisa necessariamente fazer aeróbico na rua Você não precisa sair para caminhar Dá para você fazer algumas coisas em casa Como polichinelos, como corrida no lugar Esse vídeo inclusive que a gente gravou por IGTV É muito legal e tem uns exemplos de aeróbico que você pode fazer em casa Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Pular corda também é um ótimo exercício E eu fiquei muito tempo sem pular corda Porque eu achava que o teto aqui de casa era muito baixo E aí eu me limitava a pular corda quando eu saía de casa Só que aí eu descobri que a corda que eu tinha Que era acima da média, de longa, ela era mais comprida O que dificultava o processo E eu não arrumava espaço ao redor aqui de maneira suficiente Então ela sempre estava esbarrando em alguma coisa E nem sempre era no teto Às vezes era numa cadeira do lado, no sofá Então quando eu peguei essa corda aqui Eu descobri que realmente eu tinha espaço para pular Dentro de casa sem precisar sair O que facilitou muito o processo Porque agora eu pulo corda quando eu quero É só eu arrumar direitinho o espaço aqui Então dá sim para gastar algumas calorias em casa Sem precisar necessariamente sair E no geral atividades aeróbicas tendem a queimar Uma quantidade maior de calorias Do que atividades de força O que vai te ajudar a ficar em déficit calórico A terceira coisa importante a lembrar É que dá para a gente fazer abdominal em casa Às vezes a gente não tem uma máquina específica Que tem na academia Às vezes a gente não tem um banco para fazer um supino Não tem um rack para fazer agachamento Mas abdominal é uma coisa que dá para a gente fazer relativamente fácil Se não tiver um tapetinho aí Você pode usar um tapete mesmo da sua casa Que seja mais fofinho De repente um edredonzinho, um cobertor Se o teu colchão da cama for um pouquinho mais duro Dá para pensar em fazer nele Nosso colchão não dá, é muito mole Mas mesmo sabendo que abdominal não vai fazer você perder barriga É importante fortalecer os músculos da região do abdômen Para que quando você tira essa gordurinha da parte de cima Você tenha ali por baixo uma musculatura que está enrijecida Que está trabalhando bem Bem porque fazer abdominal não é só importante Para a nossa barriga ficar retinha e esteticamente agradável Fortalecer os músculos da região do abdômen É muito importante para a sua coluna Tem muita gente que tem dor nas costas Simplesmente porque os músculos abdominais estão todos flácidos A quarta coisa a se pensar É que você vai perder barriga mais rápido Se você fizer exercícios para o corpo todo Não só exercícios aeróbicos Nem só exercícios abdominais Exercícios de força para o corpo todo Como flexão de braço Como agachamento Como barra fixa Exercícios de calistenia Que você usa o peso do corpo A gente deu um monte de dicas de exercícios de calistenia Que você pode fazer nesse vídeo aqui E tem muitas aulas também muito legais do canal Exercício em Casa Que eu vou deixar aqui no card para você conhecer Que são aulas feitas por professores de educação física Que você pode colocar para assistir na sua casa e ir fazendo junto Quinta dica Não tenha porcarias no armário Se você quer ficar em déficit calórico Ou seja, consumir menos caloria Você tem que prestar atenção nessas porcarias que tem em casa Que às vezes não foi nem você que comprou Mas que ela está ali na sua cara Se você tem o poder de decidir o que entra na sua casa Eu recomendo que você não compre Ou compre para momentos muito, muito, muito especiais Tipo vai ser aniversário de alguém Vai ter uma festa específica Aí você compra um chocolatinho ali para comer, para comemorar Mas caso essas coisas estejam aí na sua casa Você tenha comprado, alguém tenha comprado por algum motivo Tenta evitar deixá-las muito à vista Tenta deixar dentro do armário, numa parte superior Que você não olha sempre, ou inferior Porque é a mesma técnica de mercado, cara Quando você vai no supermercado As coisas que eles querem que você compre mais Estão ali na altura dos seus olhos Para seduzir você Para cativar esse olhar gostosinho E fazer você pegar essa coisa lá no caixa e trocar por dinheiro Então aplica essa técnica na sua casa Se você quer evitar alguma coisa, não deixa ela na altura dos seus olhos Deixa ela longe, para cima, para baixo Do lixo, não, não precisa jogar no lixo também Quer dizer, às vezes precisa Mas se a coisa não é sua, aí não é legal você jogar no lixo Porque não foi você que comprou A não ser que você jogue sem querer Ai, caiu no lixo Ixi, agora caiu dentro do lixo É melhor não tirar, né? Porque agora já sujou Quer ver o armário aqui de casa? Armário aqui de casa Esse daqui é o cidadão que fica de costas sempre Porque eu vou gravar Papo na Pia Esse daqui é o micro-ondas Que vocês falam sempre, vou deixar fechar Mas aqui fica o armário Abrindo o armário para vocês Aqui ficam as coisas que a gente mais usa Geralmente Aqui nesse segundo andar também Coisa de lanchinho E aqui em cima que a gente deixa Por exemplo, chocolates Isso aqui é tudo chocolate meio amargo Que a gente comprou Pica, deixa dentro da porta Mas ele não fica na altura do olho Na altura do olho aqui Estou vendo as coisas que a gente consome naturalmente no dia a dia Ali não fica nem na altura dos meus olhos Quanto mais da Daphne Que é mais baixa que eu É que eu sou um pouco alto Eu tenho o I95 Para quem não me conhece pessoalmente Para quem acredita em mentira Eu tenho o I70 Então a gente já deixa tudo ali no andar de cima Para já dificultar o acesso Entendeu? Quanto menos tiver no teu olhar Mais fácil vai ser você ignorar Outra coisa que você tem que fazer também É passar na cozinha para beber água mais vezes Que geralmente a gente não bebe água suficiente durante o dia E aí qual que é o problema? Primeiro que quando a gente não está bem hidratado A gente é uma pessoa menos saudável Segundo que às vezes a gente quer colocar alguma coisa para dentro do nosso corpo Que poderia ser água Mas a gente fica com a impressão de que tem que ser alguma coisa que tenha caloria Aí você vai e come alguma coisa Que na verdade você nem estava com fome Mal estava com vontade de comer Só que você estava com falta de alguma coisa ali na boca Sabe? Água não tem caloria Água não tem gosto Água não tem cheiro Água é uma maravilha Beba mais água Outra coisa importante também para você fazer Se você quer perder barriga em casa Quando você for fazer exercício Tenta deixar o ambiente agradável Porque a gente sabe que o ambiente de casa Às vezes ele não tem o mesmo estímulo De um ambiente como um parque Uma academia Uma rua Que tem mais gente fazendo atividade Se você já fez alguma corrida de rua na sua vida Você já reparou que quando você está naquele ambiente Que está todo mundo correndo Você realmente ganha uma energia a mais para correr É incrível! E quando você está em casa Às vezes pode ser um ambiente muito solitário Porque mesmo que tenha outras pessoas em casa Nem todo mundo está no pico de fazer exercício Nem todo mundo quer fazer exercício naquela hora Junto com você E aqui mesmo em casa A gente vai fazer exercício Eu e a Daphne E ela vai fazer Ela bota a série dela para ouvir Eu vou fazer Eu boto a minha série para ouvir Se a gente faz no mesmo horário A gente chega no acordo Um está na sala Um está no escritório Mas é importante que você crie um ambiente legal E aí uma técnica que você pode usar para isso É se você tem um filme Uma série Uma música Uma playlist de música Que você goste Tenta usar essa coisa específica Só no momento que você vai treinar Porque daí você começa a juntar Esse prazer que você tem em ver essa coisa Ou ouvir essa música Com o momento da atividade física E aí você começa a ficar ansioso Para chegar o momento da atividade física E aí você não quer pular o momento da atividade física Porque é o único momento que você vai poder ver aquilo Se você pega e gosta de uma série Por exemplo Friends Você gosta de Friends Aí você vê Friends toda hora A hora que você vai lavar a louça Você vê Friends na hora que você para para almoçar Você vê Friends na hora que você vai fazer tudo Vê Friends na hora do treino Não vai te estimular tanto Você vai falar Ah hoje eu vou pular o treino Eu vou só ver Friends mesmo Sentar aqui e ver Friends Agora se você só ver Friends na hora que você vai treinar Se você não treinar aquele dia Você não vai ver Friends Vai ficar com saudade Isso aplica tudo Música, filme Eu tenho visto muito filme Eu pego e boto um filme lá que eu quero ver É um filme que eu já vi Que eu gosto E aquele filme fica me fazendo companhia ali No momento do treino A oitava dica é Começa aos poucos para não se machucar Porque tem gente que acha Que tem que resolver tudo em uma semana Ou um mês E não é assim Quando a gente tem gordura extra no corpo Essa gordura ela foi se acumulando aos poucos Ela nunca vai se acumulando do nada Então ela também não vai embora do nada Ela vai demorar um pouquinho E se você for muito acelerado Pode acontecer de você se machucar E aí se você se machucar No outro dia você não vai querer fazer Você vai demorar para se recuperar Para parar a dor Para voltar a fazer Para se animar E etc e tal Então é muito importante você ir devagar Devagar e sempre é o melhor ditado popular Que você pode usar em termos de atividade física Devagar e sempre Nono ponto Resolva qualquer dor que você tenha no médico Antes de começar Porque exercício em cima de dor Pode dar uma caca maior ainda E às vezes você tem um probleminha Que era um problema pequeno ali Que ia resolver em uma semaninha Se você mostrasse para o médico Ele falava Rapaz, isso aí ó Uma semana está resolvido Só que você fez atividade física em cima Aquilo piorou E aí quando você for no médico Você vai demorar 3, 4, 6 meses para resolver Isso tem a ver com a décima dica Que é aproveitando Antes de fazer atividade física Vai no médico e conversa com ele Para ver se você pode fazer exercício Em casa, tranquilo Sem se preocupar Fala, doutor Eu quero começar a fazer exercício Está tudo bem comigo? Examine-me Melhor coisa que você pode fazer Porque aí você fica tranquilo Para fazer atividade física em casa E aí é só lembrar da dica 8 Começar devagar E aos pouquinhos evoluir Décimo primeiro ponto Muito importante Vai sim dar vontade de desistir Durante o processo Mas não tem problema Você não pode desistir Porque a atividade física regular E disciplinada É que vai fazer você conseguir Perder esta gordurinha da barriga Quando dá vontade de desistir Volta na dica 7 Faz aquilo que eu falei para você E além disso Assiste esse vídeo aqui Que o Terry Crews Deu 5 dicas Para você ser uma pessoa Mais disciplinada Se inscreve aqui no Sol de Naotina Clica no like se você gostou do vídeo E volta aqui toda segunda, quarta e sexta Que tem vídeo novo sempre Beijo E aí E aí E aí Tchau, tchau.